Tá difícil, você vai pra praia, mamãe, hein, Davi? Hein, bebê? Você vai pra praia... Davi? Sim, você vai pra praia, vovó? Vá, mamãe, vá, vóinha, vá. Vá, vóinha, mamãe. Oxe, 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 oxe. O que é não, ué? O que é não? Oxe, eu pensei que você queria mamar... Desdobro. Você é cheio de desdobro, não é, rapaz? Vá, mamãe, vá. O Chico quer pegar o celular, hein? Então eu vou pra praia, aí eu tô toda arrumadinha, vou pra praia, mas mamãe, hein? Eu vou pra praia, vai, mamãe.